Olá, eu sou a coach palestrante Helen Morata e eu estou aqui hoje para falar com você sobre o ano de 2017, um ano extremamente especial em minha vida. E eu vou falar para vocês que comecei a pensar em 2017, no mês de dezembro de 2016, traçando minhas metas para o ano seguinte. E foi então que apareceu a Márcia Luz fazendo um convite dentro da Gratidão Transforma, o curso que eu faço, que eu sou aluna lá dela. E ela falando assim, você quer fazer de 2017 o melhor ano da sua vida? Vem comigo no meu curso. E lá fui eu fazer a matrícula rapidamente, porque eu queria sim fazer o primeiro melhor ano da minha vida. E aí eu me lembro que quando eu tinha estabelecido as metas para 2017, eu queria conseguir me tornar coach e levar as minhas palestras para um novo patamar, porque eu já era palestrante. E foi isso que eu comecei a perceber ao longo do curso, que eu poderia sim melhorar as qualidades. E me inscrevi também no coach palestrante, que é outro curso da Márcia Luz. E os dois cursos foram feitos em paralelo, e um auxiliando o outro. Eu vou falar para vocês que no Passaporte do Sucesso, eu percebia que apesar de terem as dificuldades, os obstáculos, eu poderia sim levar o curso do coach palestrante muito melhor. E aí veio o desafio que nosso encontro presencial seria em outro estado, e seria a primeira vez que eu iria viajar sem a minha família, viajar de avião, ir para outro estado, ir para fazer o curso. E eu me lembro que deu aquele friozinho na barriga, que eu falei, ai meu Deus, eu nunca fui assim para um lugar distante que não fosse com a minha família. Mas aí o Passaporte do Sucesso me colocava ali aquela garra, aquela força. Não, você vai, porque você traçou isso. E tinham ali as aulas, os webinários com a Márcia, onde ela falava, né, que tudo a gente tinha que realmente subir em cima da nossa coragem em qualquer desafio que aparecesse. E aí lá fui eu. Fui para Santa Catarina, fiz ali as aulas presenciais, me apresentei ali como palestrante num outro patamar, e aí eu consegui sim fazer de 2017 o primeiro melhor ano da minha vida. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, olha ali um desafio que a Márcia Luz me fez, de fazer 365 vídeos para o YouTube. Se você olhar o meu primeiro vídeo de presentes, você vai ver quando eu conto do desafio, o quanto eu modifiquei, inclusive nas minhas palestras aí, pequenininhas nos vídeos, o quanto eu cresci. Então você vai poder ver que o que eu estou falando é verdade. E eu devo isso à mentoria da Márcia Luz nos dois cursos, no coach palestrante, que me levou para um outro patamar, e no passaporte do sucesso, que mostrou para mim que sim, que eu poderia colocar todos os meus objetivos para serem alcançados. Então minha gratidão a você, Márcia Luz, e gostaria de dizer para você que gostaria de colocar sua vida num outro patamar, confie na Márcia Luz, porque ela realmente nos coloca na direção certa de nossas vidas. Um beijo para todo mundo e eu posso dizer agora, eu sou a coach palestrante Shirley Morada. Um beijo para vocês e Namastê.